Pais, hoje eu tô aqui na contenção do feijão. Aqui tem um pedacinho de pé, um pedacinho de rabo, um pedacinho, viu? Aqui tem uma carne, uma linguiça. Linguiça tá lá embaixo com feijão, né? Viu, Lady Vânia? Viu, Cláudio? Uma costelinha. Hoje tem carne, viu? Hoje tem carne no feijão, viu? Pra você. Lady Vânia e Cláudio tem carne. Aquele dia não tinha, né? Tinha, mas tinha pouco, né? Aquele dia foi o que lá que eu fiz? Foi o subuco, né? Não, foi músculo. Onde ontem, não foi? Mas hoje tem, viu? Cebola, cebola roxa, alho, pedacinho de bacon, pimentão, tomate. Esse é pimentão, esse é tomate. Cebola roxa, peico, alho, açafrão, cúrcuma, chimichurri e pimenta síria. Eu vou usar pimenta síria. E folha de louro, tá? Aqui, os mourinhos, já deixei aqui separadinho. O quê? Folhinho de louro, ó. Edivane e Cláudio, hoje tem carne, viu? Vocês param de me zoar. Onde é que não tem, não tem. Não adianta eu postar o vídeo só quando tem um bocado. Quando tem um pouquinho, também eu posto. Eu não tenho frescura, não, minha amiga. Quando tem, tem. Quando não tem, eu posto do mesmo jeito. Eu vou deixar de postar meu vídeo. Quando tem pouca carne, eu posto. Quando tem muito, eu posto também. E se for ovo frito, eu vou postar também. Não tem essa, não. Eu sou gente da gente. A gente é abusado, né? A gente é um pobre abusado. Quando tem, tem. A gente faz festa. Quando não tem, a gente faz festa do mesmo jeito e come. Mas vai rolar um feijãozinho do bem. Vai esperando aí que vai sair um negócio aqui do bom, hein? Esquenta não. Então, vamos lá.